7h07 da manhã e a Secretaria de Estado da Justiça realiza hoje a aula inaugural do curso de formação da Polícia Penal. Assunto para o Tony Black que já está ao vivo e tem todos os detalhes sobre esse curso. Quais as informações Black? São mais oficiais formados? É mais segurança, não é isso? Nos presídios do nosso estado? É com você. É isso mesmo, minha preferida. Mais uma vez, bom dia a você e para quem está do outro lado da telinha. Nós estamos aqui na sede da OAB, onde vai acontecer exatamente a aula inaugural, a primeira aula desses homens e mulheres, que a partir do curso serão policiais e policiais penais. E eu estou aqui ao lado do Reginaldo Moreira, ele que é o homem forte da administração exatamente da Sejúps. Esta é a aula inaugural, este é o primeiro passo desses policiais homens e mulheres penais. Bom dia, você está ao vivo, Três Oliveira, no comando, nos estúdios. Tony Black aqui ao seu lado. Bom dia, Black. Bom dia, Três. Prazer em falar com a Atena 10. Dizer que é um momento de festa para a Polícia Penal do Piauí. Dia 4 de dezembro foi o dia do Policial Penal. E nada melhor que começar a Semana do Policial Penal com novos servidores. Compromisso do Governador e do Secretário de Justiça em modernizar o sistema penitenciário. E isso passa pela contratação de novos servidores. Começa hoje o curso e termina quando? Começa hoje, dia 6 de dezembro, vai até fevereiro. E perspectiva de nomeação desses novos servidores em março do próximo ano. Quando será inaugurado o presídio que está sendo feito no norte do Estado? No norte do Estado, tão logo que encerra essa turma, a gente começa o presídio para funcionar. Quer dizer que a inspeção toda aqui vai ser realmente remanejada para lá? Boa parte vai para a unidade de Buriti dos Lopes, um equipamento moderno, que precisa de profissionais novos para tocar aquele equipamento. E qual a avaliação que o senhor faz hoje do Policial Penal? O Policial Penal é um profissional de muita dignidade, um transformador. É o grande elo da corrente da segurança pública, que garante que as outras forças trabalhem e dêem tranquilidade à população para que o sistema de justiça e segurança pública funcione. O Policial Penal está lá na ponta para garantir o cumprimento da lei e da ordem. Hoje nós temos quantos policiais penais no Piauí? No Piauí, em média, 850 policiais. Com esse aporte, vão aumentar praticamente 25% da nossa tropa. Então é um número razoável. Um número significativo que demonstra o compromisso do governador com a segurança pública. Reginaldo, boa sorte e obrigado pela entrevista. Muito grato aí pelo espaço que a imprensa nos dá e aproveito o espaço para cumprimentar e agradecer cada policial penal pelo dia do policial penal. Olha, eu sei que está no tripé, mas dá uma giradinha, mostra ali, olha. Dá uma giradinha. Nós estamos ao vivo, dá uma giradinha, sem problemas. Olha aí, olha aí a movimentação aí. Três Oliveira, minha preferida, de policiais penais para esta primeira aula, aula inaugural deste curso que realmente o Piauí está precisando de mais homens, de mais mulheres para a segurança. Essa que é a grande verdade. Agora trazendo para cá, meu cinegrafista. E atenção, minha produção. Minha produção, eu deixei um videozinho aí, eu deixei um videozinho aí que eu fiz com a banda da polícia, aliás, é, da polícia do exército, porque é polícia policial, do exército também é polícia. Nós fizemos aí a banda do 25º Batalhão de Caçadores, trazendo uma homenagem, eu quero quebrar aqui o patrocólio. Eu sou homem que gosta de quebrar o patrocólio. E principalmente quando é coisa boa. Bota no ar aí, por favor, esse vídeo que está aí com vocês. Atenção, produção. Cadê o vídeo? Solta no ar! Minha preferida, olha só o que eu pedi para a banda do 25º tocar para você. Minha preferida, onde eu vou, você é prioridade. Olha aí, ó. Tu vem, tu vem, tu vem, minha preferida. Tu vem, minha preferida. Você merece, minha preferida, olha aí. Ei, minha preferida, você merece. Oi! Você que é amigo do 25º Batalhão de Caçadores. Obrigada, Tony Black, sensacional. Sensacional, meu amigo. Anunciação de Alceu Valença é um hino. É um hino nordestino, é maravilhoso. Obrigada pela homenagem também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí